Boa noite, você confere agora as principais notícias dessa terça-feira. A Petrobras anunciou no final da tarde de ontem um aumento do preço da gasolina e do diesel. A redução no preço dos combustíveis não durou muito tempo. Em reunião, o Grupo Executivo de Mercado e Preços da Petrobras decidiu por um novo reajuste no preço da gasolina e do diesel. Apesar de o aumento ainda ser nas refinarias, deve chegar em breve ao consumidor. Segundo o anunciado pela estatal, o aumento médio do diesel será de 9,5%, e da gasolina, 8,1% a partir dessa terça-feira, 6 de dezembro. A Petrolífera adotou recentemente a política de revisão de valores, pelo menos uma vez a cada 30 dias. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi afastado do cargo por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio. Por isso, a sessão que deveria ter ocorrido na manhã de hoje foi cancelada, o que pode atrapalhar a contagem do prazo para a votação da PEC 55, que trata do Teto dos Gastos Públicos, mais conhecida como PEC 241. A sessão estava prevista para o dia 13 de dezembro, mas, para que a data seja cumprida, os senadores terão de abrir uma sessão extraordinária. Ainda no cenário federal, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, anunciou que a reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional estabelece a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Essa regra valerá para homens com idade inferior a 50 anos e mulheres com menos de 45 anos. Caetano informou que haverá uma fórmula de cálculo progressiva e proporcional ao tempo de contribuição, sendo que as aposentadorias não serão inferiores a um salário mínimo. A reforma da Previdência é uma das principais apostas do governo federal para equilibrar as contas públicas. Bom, e em TAPs, jovens entre 13 e 18 anos de idade da Rede Pública de Ensino do Município participaram na manhã de hoje de uma palestra sobre sexualidade e prevenção de gravidez na adolescência. Segundo a Secretaria de Saúde do município, a palestra foi motivada pelo aumento no número de adolescentes que estão em período de gestação em TAPs. Alunos da Rede Pública Municipal participaram nesta terça-feira de um evento voltado à discussão de temas como sexualidade, gravidez na adolescência e planejamento de anticoncepção. Mediado pela Secretaria de Saúde de TAPs, a médica especialista em ginecologia e obstetrícia, a doutora Suenida Simão, os jovens puderam assistir a palestras de representantes da indústria farmacêutica Eurofarma. Os palestrantes expuseram diversos tópicos sobre a gravidez na adolescência e sobre prevenção. Cerca de 300 jovens de 13 a 18 anos, alunos das escolas do município, participaram da ação que foi motivada pelo elevado índice de adolescentes grávidas em TAPs. E a promoção Natal Premiado Costa Doce já distribuiu mais de 70 mil cupons para as lojas credenciadas na promoção somente aqui em TAPs. Segundo o levantamento da Associação Comercial de TAPs, mais de 70 mil cupons já foram distribuídos na campanha Natal Premiado Costa Doce somente em TAPs. O número é maior que o distribuído na campanha do ano passado. Com a mudança no regulamento da promoção, ficou muito mais vantajoso para os participantes de TAPs concorrerem. Agora, com a nova regra, os TAPs concorrem a cinco vale-compras de mil reais cada um. Além disso, no sorteio geral, um carro Fiat Mobi zero quilômetro é o prêmio mais esperado. Não perca tempo e participe da promoção. Nas compras acima de 50 reais em uma das lojas credenciadas na promoção, você preenche o cupom e concorre. A promoção é válida até o dia 16 de janeiro. Não perca tempo e participe. Confira agora a previsão do tempo para essa quarta-feira. O sistema de baixa pressão na Argentina ajuda a aumentar as condições de chuva no sul do Brasil nesta quarta-feira. Faz bastante sol na maior parte da região e as pancadas de chuva só acontecem entre a tarde e a noite de forma bastante isolada. O ar fica muito abafado em toda a região e as temperaturas continuam elevadas. Não chove no litoral do Paraná, também de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Pelo oeste gaúcho, pancadas a qualquer hora de chuva. A região de Porto Alegre já pode ter chuva no começo da manhã, mas sempre com período de sol ao longo do dia. A chuva pode vir com raios e também com ventania na região. A mínima prevista para Curitiba é de 14 graus e 19 graus em Florianópolis. Máxima de 30 graus em Porto Alegre. Você pode conferir essas e muitas outras notícias no site da Lagoa TV. Nós voltamos amanhã com mais um Expresso e Notícias. Até lá!